Olá meus amados irmãos, hoje dia 15 de janeiro e que bom estarmos aqui para mais um dia da nossa novena dos três meses com São José. Reze com fé, com confiança mesmo, coloque o seu coração nessa oração, porque eu tenho certeza que São José está intercedendo por cada um de nós e no tempo certo a sua graça virá. Deus sabe o dia e a hora que a sua graça vai passar de vir para a sua vida, então creia e continue na oração. Iniciamos o dia 15 de janeiro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Logo no início dessa novena, eu peço que você feche os seus olhos e coloque todas as intenções e todos os pedidos pelos quais você está aqui, rezando conosco. Rezemos juntos a oração invocando o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu, porém, cantarei vosso poder e desde o amanhecer celebrarei vossa bondade, porque vós sois o meu amparo, um refúgio no dia das tribulações. Isso está no Salmo 58, versículo 17. Enquanto dormíamos, alguns amigos vieram secretamente até nossa casa, para nos avisar de que os soldados se aproximavam. Então, arrumamos nossas coisas e eles nos acompanharam até as margens do rio Nilo, onde um dos bons homens nos emprestaram um barco para fugirmos navegando. Mais uma vez, tivemos de abandonar tudo, seguindo nosso caminho. Felizmente, o barco era até grande e pudemos carregar junto, mesmo apertado, é verdade, o burrinho humilde. Navegávamos e parávamos em lugares que nos pareciam seguros e até fomos bem recebidos em várias localidades. Paramos para buscar água em diversos locais que nos indicavam que haveria fontes. E quando o sol era muito quente, ficávamos sob algumas árvores às margens do rio e só seguíamos viagem quando o sol diminuía. Eu até poderia enumerar os povoados pelos quais passamos, mas foram muitos. Portanto, ficam meu agradecimento e oração por todos que nos acolheram. Reflexão Tente se recordar de todas as pessoas que já passaram por sua vida. Isso pode parecer impossível, mas nesse exercício nos lembraremos de algumas que já havíamos esquecido, mas que foram de extrema importância em nossa trajetória. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o Pai adotivo de Jesus e o Guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga os nomes das pessoas da sua família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, Nossa Senhora, rogai por nós, Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.